O disco com as canções do Roberto Erasmo. Esse disco é o artístico da Polygram, o Max Pierre. Eu sou uma artista da casa Polygram e eles fizeram um contrato longo comigo de três discos de carreira e dois projetos especiais. E eles quiseram começar esse contrato novo com um projeto especial. Então, eles sugeriram o seguinte, eles indicariam um projeto, eu indicaria outro. Eles indicaram, me perguntaram se eu gostaria de fazer as canções de Roberto Erasmo. Eu fiquei muito contente com essa possibilidade, com essa ideia. São dois compositores que eu sempre venho cantando em shows de teatro, mas nunca pude assim trabalhar a obra deles, acompanhar mais de perto e realizar uma escolha mais bonita, mais elaborada no repertório deles. Ó Virgem Mãe, puríssima, dai-nos paz e proteção Para que possamos chegar ao vosso coração Sois nossa grande esperança Refugio e consolação Ah, eu nasci no Recôncavo da Bahia, Santo Amaro da Purificação. Pequena, pequena. A última vez que eu tive a informação assim sobre população, eram 11 mil pessoas. É, mas eu acho que já aumentou um pouquinho Santo Amaro foi uma cidade riquíssima Foi uma cidade que já comandou o estado da Bahia Porque o Recôncavo com o Massapê Então era muito, uma cidade muito pródiga, uma região muito generosa Então a cana-de-açúcar, todo o ciclo, era centrada na região de Santo Amaro E Santo Amaro tem assim, grandes bênçãos, além do solo, porto Porto Rio Rio Subaé e Rio Sergimirim Sergimirim deságua no Subaé, que seria o rio grande que atravessa a cidade toda Ele nasce fora de Santo Amaro, mas ele atravessa a cidade e chega ao mar Em Santo Amaro Quer dizer, isso é o máximo, né? Santo Amaro tinha absolutamente tudo Era uma cidade riquíssima Senadores, baianos, nascidos na cidade Eu tô contando um pouco da época de minha mãe Nas histórias de minha mãe Eu não peguei essa beleza Já peguei Santo Amaro Com estrada de ferro E porto Ainda peguei Ainda ia pra Salvador De navio Seis horas, seis horas e meia de navio Ou então de trem Motriz Cinco horas, sei lá, seis e meia Já era um tempo mais moderno A minha mãe pegou um Santo Amaro extraordinário Que ela me conta Das grandes fazendas E minha mãe, uma mulher que aprendeu Como todas as moças da sociedade de Santo Amaro Tinham, assim, a possibilidade das grandes senhoras de fazenda Convidá-las, né? E por períodos de fim de ano E ensinar a bordar, a cozinhar Representar, cantar Ler Tudo E minha mãe aprendeu tudo isso Dona Sinhazinha Batista A mulher do senador Santamarense Dona de cana-de-açúcar e tal E minha mãe me conta dos reisados Me conta Minha mãe foi uma linda Porta-bandeira de Ternos de Reis Minha mãe era uma atriz Esse teatro, esse drama Santamarense Não é? E No máximo No máximo A som de rio Perfeitamente Muito claro O som de rio Assim Não é tão longe, não é? Eu tenho 47 anos Caetano fez 51 E nós em Santo Amaro Eu cheguei aqui em 65 Caetano um ano depois Quer dizer, veio e me acompanhou Mas começou a trabalhar Um ano ou dois depois E nós em Santo Amaro Nós ainda tomávamos banho de rio Banho de rio no rio Subaé E é um rio que não existe mais Totalmente poluído Destruído Então me lembro muito De som de água doce Não só do rio Subaé Mas também da Cachoeira da Vitória Dos rios da Cachoeira da Vitória Que nós íamos a pé da cidade Até lá Que meu pai gostava desse programa De andar De respirar Levar a família inteira Era uma delícia Cheiros e barulhos de água Isso é o que eu mais tenho de memória De Santo Amaro A lavagem do arro da igreja Que até hoje se repete Eu tenho essa mesma Sonoridade Muita coisa de água Volume E som de água Isso é muito forte Pandeiro Sino, igreja Mas não é muito forte Para mim Sino É mais a coisa Do samba de roda Coisa de pandeiro De chão De barro De pé e sambando Samba de roda É uma forma Do recôncavo da Bahia Quer dizer assim São sambas De Criados assim Pelas pessoas do povo Não sabe de onde Ah, sei de vários Se eu me recordo De algum assim Que eu acho bem bonito Deixa eu ver Que eu trabalho o ano inteiro Eu trabalho o ano inteiro Na estiva de São Paulo Só pra passar Fevereiro em Santo Amaro Lindo Casal amoroso Bonito Meu pai Meu pai é muito alto Mulato muito bonito Meio índio Mas mulato Cabelo crespo Pele escura Confeições Meio indígenas Como a minha O nariz Eu tenho dele E minha mãe Uma linda portuguesa Cabelo lisíssimo Branquíssima De pele Linda Minha mãe um pouquinho Mais baixa Mas é uma mulher De uma elegância Não Meu pai nunca me bateu Nunca bateu Nenhum de nós Minha mãe nunca Bateu Minha mãe Minha mãe maravilhosa Minha mãe O som Da voz O som do assovio O carinho A segurança Meu pai A firmeza O caráter Um homem Extraordinário Um trabalhador Dos correios E telégrafos A vida inteira Criou Oito filhos Assim Minha mãe Minha mãe não era mãe De contar a história não Eu me gostava mais De cantar As canções As valsas As valsas Que ela lembrava Assim Que ela lembra Canta até hoje Canta lindamente Lógico que está muito mais velha A voz falha um pouco Mas é afinadíssima Eu sonhei que tu estava Tão linda Ela canta Com aquela voz Madiosíssima Eu tenho essa memória Meu pai era muita firmeza O trabalhador O que lia O que conversava Nos mostrava poesia Textos Cinco são as condições Do pássaro solitário A primeira Voar ao mais alto A segunda Não querer companhia Nem sequer de sua natureza A terceira Pôr o bico no ar A quarta Não ter cor determinada A quinta Cantar suavemente A Friday A third A quinta